Olá, eu sou Gabriela Alves do portal Amazonas 1. Os deputados estaduais Belarmino Lins e Adjuto Afonso vão embarcar para a Europa no próximo dia 20 e durante uma semana vão visitar diversos pontos turísticos e de relevância política na Holanda e na Suíça. Eles vão integrar a comitiva da União dos Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul. Os deputados poderão receber diárias de até R$ 1.900 da Assembleia Legislativa do Amazonas. Além disso, todas as passagens com custo mínimo estimado em R$ 27 mil serão bancadas pela Casa Legislativa. O vereador Rodrigo Guedes protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Manaus nessa quarta-feira, convocando o secretário da Casa Civil, Tadeu de Souza Silva, para dar esclarecimentos sobre o decreto que limita as fiscalizações dos vereadores contra a Prefeitura de Manaus. O vereador afirmou que pensa até mesmo em acionar a justiça contra a medida que ele considera ditatorial, caso o requerimento não seja aprovado. Quer ficar sempre bem informado? Acesse as nossas redes sociais. Até mais! A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br